A rede de comunicadores Amigos da Criança RECAC considera que o modelo de aulas televisivas e radiofónicas com recurso a plataformas digitais prejudica alunos com deficiência. Célia Claudina, diretora executiva desta rede, avança que crianças surdas, cegas e com deficiência psicossocial são as mais prejudicadas. As crianças com deficiência saíram, vamos dizer, prejudicadas com as modalidades que foram criadas para que as crianças continuem estudando em casa. Porque se olharmos crianças com deficiência visual, logicamente que não vão conseguir ver a televisão para poderem acompanhar as aulas que são dadas. Em termos de crianças com deficiência auditiva, também é preciso adaptar as matérias para que elas possam efetivamente participar. Se estamos a olhar para crianças com deficiência intelectual, aí já é muito mais grave, porque não pode ver, pode ouvir, mas precisa de uma atenção especial e essa atenção ainda não foi criada. Para além do próprio sistema de ensino normal, os professores ainda não estão capacitados para lidar com esse tipo de crianças e as escolas que têm a possibilidade de prosseguir com a educação com crianças com deficiência, infelizmente nesse tempo de Covid não se fizeram sentir. Para a RECAC, é importante tomar em consideração as condições das zonas rurais na implementação de modelos alternativos durante a pandemia da Covid-19. Nós, como RECAC, achamos que é preciso que se criem melhores condições. Não é preciso olhar só para a cidade de Maputo, e ainda que se olhe exclusivamente para a cidade de Maputo, veremos que ainda não tem condições. Porque o ideal, eventualmente, era ter 20 crianças numa sala de aulas. Mas estamos a dizer que as turmas começam de 40, 45, até 100 alunos se formos para a periferia. Então, há muito ainda a se fazer. Para além das questões próprias de higiene, a questão dos sanitários nas escolas, a disponibilidade de água, de sabão ou do álcool para as crianças poderem higienizar as mãos e tudo. Tudo isso faz parte de um pacote que o governo tem que criar condições que existam para que efetivamente a gente mande as crianças para a escola com segurança. Para incentivar jornalistas a reportar sobre as crianças, a RECAC e a UNICEF lançaram um concurso denominado Jornalista Amigo da Criança. Elevar a consciência dos profissionais de comunicação social sobre a importância de promover a realização dos direitos da criança no país. Depois, é preciso que reconheçamos aqueles que se esforçam ou que fazem um pouco mais para que os direitos da criança em Moçambique sejam efetivamente realizados. Na monitoria das mídias que nós fazemos, nós sentimos que a cada dia que passa temos mais assuntos relacionados com a criança publicados nos mídias. Isso permite que as pessoas estejam melhor informadas sobre como tratar a nossa criança, como proteger a criança moçambicana. Mas também sentimos que há uma tendência de elevar a qualidade das matérias que são publicadas. Ao elevar a qualidade das matérias, significa ter uma informação de qualidade que permita que os pais, o governo, a sociedade civil no geral, tome melhores decisões para proteger a criança moçambicana. Ao associar-se com a rede de comunicadores amigos da criança, RACAC, na atribuição desse prémio jornalista amigo da criança, visa promover, incentivar o jornalismo investigativo em matérias que tratam de assuntos relacionados com a implementação progressiva dos direitos da criança no país. O Unicef considera haver melhoria na cobertura de assuntos relacionados com a criança em Moçambique. Na monitoria das peças televisivas, radiofônicas, fotográficas, que foram analisadas para o ano 2019, mais de 6 mil artigos foram escrutinados, escrutinados de pelo menos 15 órgãos de comunicação, rádio, televisão, e estamos satisfeitos porque a qualidade das reportagens, a qualidade das peças, cada ano que passa, melhora. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.